O que nós vamos aprender hoje em shakurais? Hoje nós vamos aprender mais uma perguntinha bem simples. A perguntinha é, o que você gosta de beber? O que você gosta de beber? Como é que nós dizemos isso em japonês? Vamos dar uma olhadinha aí, pessoal? Mais uma aula bem rapidinha sobre expressões. Vamos dar uma olhadinha na tela. Nani significa o quê? Quando a gente tem o objeto direto atrás, a gente coloca esse partícula O, né? A gente especifica o objeto direto. Nani o nomo significa, nomo em japonês significa beber. O verbo beber e suki significa o característica, né? O nosso português é o verbo gostar. Suki desu. O que você gosta de beber? Como é que nós fazemos isso em japonês? Nós fazemos a perguntinha com o sujeito, que não é necessidade, né? Vocês sabem que fica substituindo a ideia. Esse é a natal, não é necessário colocar. Você pode ir direto para cá. Nani o nomo no ga suki desu ka? Nani o nomo no ga suki desu ka? Nani o significa o quê? Nomo significa gostar. Sempre que nós tivermos que colocar esse verbo na função de verbo, na verdade, porque suki é um adjetivo, né? Então, ele aparece com essa partícula aqui na frente, que é o ga. Porque a gente só usa essa função quando a gente tem o substantivo aqui antes, né? Então, como aqui é um verbo para formar um substantivo, a gente usa esse no aqui na frente, não é? O verbo com esse no aqui na frente, passa a ter essa função de substantivo, ok? Então, por isso que foi colocado esse nomo no ga, ok? Então, é por isso que ficou assim, ó. Ficou nomo no ga suki desu ka suki desu ka, porque aqui essa é a característica de pergunta, né? Então, você, o que, beber, gosta? Anata wa nani o nomo no ga suki desu ka? Anata wa nani o nomo no ga suki desu ka? Aí você poderia dar essa resposta aqui, ó. Watashi wa orenji juu so ga suki desu. Watashi wa orenji juu so ga suki desu. Orenji juu so. Juu so. E aqui nós temos a partir do lagar, né? Já vimos, né? E o suki desu. Vejam que, de novo, não precisa colocar, né? O sujeito aqui, né? Poderia dizer apenas, ó. Poderia fazer assim, ó. Anata wa nani o nomo no ga suki desu ka? Orenji juu so ga suki desu. Orenji juu so ga suki desu. Ok? Se você quiser colocar, não tem nenhum problema, mas geralmente não se usa. Tá ok, pessoal? Outra forma de fazer essa mesma resposta, de fazer a resposta pra essa pergunta, poderia ser assim, ó. Watashi wa orenji juu so ga suki desu. Watashi wa orenji juu so ga suki desu. Então, vejam aqui a diferença, né? Quando você tem orenji juu sozinho, né? Você veja que não vai esse no aqui, ó. A gente usa esse no quando aparece verbo. Tá ok? Porque a função que aparece anteriormente tem que ser de substantivo. E pra transformar um verbo em substantivo, uma das formas é colocar esse no aqui, ó. Ok? Então, veja a diferença. Anata wa nani o nomo no ga suki desu ka? Watashi wa orenji juu so ga suki desu. Ou, watashi wa orenji juu so nomo no ga suki desu. Ok? E, notem que não é necessário colocar aqui, né? O sujeito. Ok, pessoal? Então, a gente se vê na próxima aula. Ok? Com outras lições. Sayonara! Sayonara!